Olá meus amigos, meus amigos, meu Deus, aqui é o Lorzato C e voltei aqui com mais um vídeo. Dessa vez estou aqui no Dragon Ball Xenoverse, novamente, e eu vou fazer uma série de um guia, né, ensinando a vocês a pegar uns... As técnicas, vamos dizer assim. É, quero ensinar vocês a pegar a técnica de Super Saiyajin, que é a primeira, sendo que eu já... Ah, sendo que eu já tenho a segunda. Segue agora, agorainha mesmo, que eu siga a segunda, mas eu vou ensinar vocês a pegar a primeira. A primeira é o seguinte, dois meios de fazer isso. Como fazer? Vamos aqui em missão para a offline, vamos no 17, não, 14, 14. Lendário Super Saiyajin, certo? Entra na missão. Bom, beleza, vou aqui pegar o meu personagem, o Goku, na última roupa dele. Não, vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui. E o Freezer. Vamos lá. Vamos lá. É... Agora, só fazer a missão normal. O negócio é o seguinte, a gente tem que fazer o Goku se transformar no Super Saiyajin. E como vamos fazer isso? Vamos derrotar eles aqui normal. Deixa eu me transformar aqui. Que quando eu me transformo, eu posso usar minhas habilidades sem gastar aqui. Ah, ferrei. Chegar mais perto. Zé. Isso aqui é o... É... Kamekameha perfeito que a gente consegue quando termina o... A... Com o Mestre... Céu. A gente vai lá e libera essa técnica. Matei. Ah, vai aparecer o Vegeta, tranquilo. Matei o Gohan. Pego... Eita. Ah. Uma coisa é boa. Quando você tiver o Super Saiyajin, sempre use essa daqui, ó. É, carga de poder. Um, um, dois, e um, três. Tipo, qualquer uma delas. Que é bom, cara. Porque... É o único jeito que você tem pra aumentar... O seu Ki e não perder o Saiyajin. Claro, se tiver o três, usa o três, né? Não um. Derrotei. Pronto, foi. Deixa eu começar a encher aqui. Porque que a cutscene vai... Ou posso voltar ao normal. Tá, vai aparecer o Goku e o Kuririn. Agora é o seguinte. Derrote o Kuririn primeiro. Vamos derrotar o Kuririn. Cadê ele? O Goku me focou. Cadê o Kuririn? Kuririn. Ah, o Goku tomou. Mas tem que focar o Kuririn. Ah. O Goku fica na frente, velho. É verdade. Não ahn, não ahn, não ahn. Não ahn, não ahn. Eu tenho se esquecido. Eu tenho se esquecido. Não! Ah! 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 O que é que oาร? Vá! A oar! O que é isso? O que é que o inimigo? A oar! Oar! ... ... ... ... ... Inscreva-se. Não perdi-me. Não perdi-me. Não perdi-me. Não perdi-me. todas as vezes ele que matou bios mas quando eu matei o bios eu recebi uma técnica que até que na ira dos deuses então não tem uma coisa que você só ganha técnica se você matar o cara entendeu então tipo pra você pegar não deixe os bote matar é vai você mesmo você vai lá e mata não deixa senão vai dar ruim mas pô deixa eu voltar pra pronto agora tu vai falar por cara estou tentando direto 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 eu não estou conseguindo ganhar os pensados em como é que eu faço eu fiz o seguinte também uma outra opção eu fui na loja eu comprei todos todos os as técnicas todas depois comprei as técnicas fui fazer missão derrotei a missão do android que eu tenho que pegar matar 18 é não é 17 e 17 18 derrotei eles depois que eu derrotei eles eu fui na loja de novo e lá tava super saia de ir pra comprar e foi assim que eu comprei porque eu não consegui recebeu só comprei entendeu então tenta também essa não tá que seguindo tá chato pra caramba de conseguir cair vai lá compra todos faz a missão pelo menos eu fiz só até eu fiz a da android que já tava na android eu fiz da android a missão original não é missão paralela não missão da história faz a missão da história e você consegue liberar na loja o super saiyajin e o 2 foi a mesma coisa o 2 deu depois que liberou liberou super saiyajin liberou mais não sei o que mas não sei que ela comprei todos fui fazer missão quando eu fiz a missão voltei tava lá o super saiyajin nível 2 pra mim comprar também não sei se eu fiz daí aconteceu por sorte minha não sei mas é isso aí é espero que vocês tenham curtido a seguir essa ajuda aí de vocês de como conseguir o super saiyajin é deixa o like aí se curtiu se você acha que tem errado então eu falei alguma besteira de repente não é assim como eu tô achando é de outra maneira volta nos comentários aí também vai ser bom e esse abraço fica o deus fui